Esse projeto de pesquisar as academias de jiu-jitsu e as suas origens já me revelou gratas surpresas. E no episódio de hoje não está diferente. Eu resolvi pesquisar as academias mais tradicionais de jiu-jitsu que nós temos hoje em dia. E se você quer ser surpreendido com o resultado desse estudo também, te convido a passar 6 a 8 minutinhos aqui comigo que te garanto que vai ser bem bacana. Fala camaradas tranquilo, Daniel Abreu de volta aqui para o canal Dieta de Guerra de Jiu-Jitsu. E esse tema das academias de jiu-jitsu e as suas origens é um tema bem conhecido aqui no canal. Mas se você é novo aqui, já peça sua inscrição e bota o joelho na barriga desse like aí e estrangula ele para mim, porque vai ser bem bacana para o canal. E a linha de raciocínio desse estudo é buscar a linhagem completa de uma academia muito famosa. Então, o fundador da academia, eu vou lá, eu busco quem foi o faixa preta que deu a faixa preta para ele. E se tiver um outro faixa preta que deu a faixa preta para esse camarada aqui, eu vou lá e busco também. Assim por diante. Então, é uma linhagem completa e é bem interessante. Vocês vão gostar. Mas está vendo aqui? Estou de novo com essa camisa linda, que é da Jitsu Store. Eu confesso para vocês que eu estou me amarrando, cara. É uma camisa de altíssima qualidade. Tem umas estampas bacanérrimas que vocês vão se amarrar. Então, visita lá, jitsu.com.br. O melhor de tudo, é parceira do canal Dieta de Guerra de Jiu-Jitsu. Então, use lá o cupom no final da sua compra, Dieta de Guerra 7. Tudo maiúsculo, tudo junto e você vai ter 7% de desconto no final da sua compra. Oriente Jiu-Jitsu. Fundada em 1964 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, pelo grande mestre Amélio Arruda, que foi aluno do grande mestre Hélio Grace, numa época que não existia graduação. Mas com a criação da Federação de Jiu-Jitsu do Estado da Guanabara, em 1967, todos os alunos dessa primeira geração receberam a faixa preta. É uma das academias de Jiu-Jitsu mais tradicionais que existe, com uma história muito linda. E por ela passaram ícones do Jiu-Jitsu mundial, tais como Ramon Lemos, Gilbert Burns, o Durinho, o Elton Ribeiro, professor do Thales Leite e muitos outros. Hoje, a academia é comandada pelo mestre Max Câmara, que é filho do grande mestre Amélio Arruda, e ele conta com a ajuda do seu filho, o faixa preta Maxson. Lotus Club. Fundada em 1989 na cidade de São Paulo pelos irmãos Moisés e Ali Murad, que começaram a treinar Jiu-Jitsu no interior de São Paulo com o grande mestre Orlando Saraiva, que é a faixa preta de Carson Grace. Mas o pai dos irmãos Murad precisou se mudar para a capital e lá eles começaram a treinar com o Otávio de Almeida Pai, que é a faixa preta de Jorge Grace, segundo o filho mais novo de Gastão Grace Sênior, ou seja, irmão dos grandes mestres Carlos e Hélio Grace. A academia Lotus tem um papel muito importante na história do Jiu-Jitsu paulista e nacional também, pois Moisés Murad fundou a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a FPJJ, e apoiou a criação da CBJJ. A academia também revelou nomes como Genivaldo Santana e Fábio Negão Nascimento. Hoje a academia tem diversas unidades no Brasil e em vários países do mundo. Kyoto, academia fundada no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, em 1965, pelo grande mestre Francisco Mansur, que foi aluno do grande mestre Hélio Grace naquela época que não existia aquele sistema de faixas que nós conhecemos hoje em dia. Inclusive, foi o grande mestre Mansur um dos criadores desse sistema atual. Mas isso é papo para outro vídeo. E como falado anteriormente, depois da criação da Federação de Jiu-Jitsu, todos os alunos daquela primeira geração receberam a faixa preta. O sistema da Kyoto é muito rígido no que diz respeito aos ensinamentos de técnicas de defesa pessoal que foram passadas pelo grande mestre Hélio Grace. Tanto que a Kyoto é considerada uma das academias de Jiu-Jitsu mais tradicionais do mundo. Da sua linhagem, para vocês terem uma ideia, saíram academias como Soul Fighters, Cláudio França BJJ, Brasil 021 e de lá também saiu a lenda Joy Moreira. Hoje, a academia tradicional da Tijuca é comandada pelo faixa preta e multicampeão Vinícius Vieira. Companhia Paulista, originada da Companhia Atlética, foi fundada em 1988 pelo faixa preta Valdomiro Pérez Júnior, que é faixa preta de Marcelo Berig, que é faixa preta de Hickson Grace. Hickson Grace, todo mundo sabe, que é faixa preta do Hélio. Porém, Valdomiro começou a treinar Jiu-Jitsu ainda novo, tendo aulas particulares com o mestre Pedro Emetério, por indicação do grande mestre Mansur. Teve aulas também com a lenda Joy Moreira, mas o próprio Valdomiro diz que foi com o Marcelo Berig que ele aprendeu tanto a lutar quanto a ensinar Jiu-Jitsu. A academia revelou nomes como Roberto Godói, Jorge Patino, Marco Antônio Barbosa, Eduardo Leitão. E desses quatro nomes aqui citados, saíram três academias com grande projeção no cenário nacional e até mundial. A G13, a Gold Team e B9. Hoje, a Companhia Paulista, desde que Valdomiro Pérez Júnior se mudou em definitivo para os Estados Unidos, é comandada pelo seu faixa preta, Eduardo Leitão. Sais Tim. A história da academia se funde com a história da academia do professor Sá, que foi fundada em 1960 pelo grande mestre Francisco Vieira e Sá, na cidade de Fortaleza, Ceará. Mestre Sá, vejam bem, foi aluno do japonês Takeo Yano, ou seja, uma linhagem completamente diferente do que estamos habituados no Jiu-Jitsu brasileiro. Por um período, a academia do professor Sá foi filiada da Nova União, porém, em 2009, esse vínculo foi rompido e a equipe passou a se chamar Sais, e com a internacionalização da equipe, passou a se chamar Sais Team. Após o rompimento com a academia carioca, o comando da Sais Team ficou por conta do mestre Sazinho Sá, que é filho do mestre Sá. Outro líder da equipe, Gibson Sá, que também é filho do mestre Sá, é um nome muito importante para o Jiu-Jitsu mundial, tendo ele vencido vários torneios importantes da IBJJF, e vencido grandes nomes de peso do nosso Jiu-Jitsu, que é o Buchecha e o Rodolfo Vieira. E essas foram uma das academias que são consideradas mais tradicionais do Jiu-Jitsu. E sempre que eu termino algum episódio sobre esse tema, eu ressalto que ele está em aberto. Então, se você considera alguma academia aqui que não foi citada tradicional, ou se alguma academia que você gosta não foi citada em nenhum dos outros vídeos anteriores, pode deixar aí nos comentários qual que você quer que eu comente, que eu busque a história. E lembrando que, para eu poder considerar o seu comentário e a equipe que você quer que eu cite, você tem que ter inscrição pública aqui no canal, porque eu levo em conta isso. Eu só vou pesquisar se você for um inscrito e eu conseguir ver que você é um inscrito do canal. Se você assistiu esse vídeo aqui até esse ponto, eu agradeço muito. Eu espero que vocês continuem acompanhando o canal. Um grande abraço a todos. Sejam saudáveis. Aloha! Tchau!